Aquilo que eu vou construir dentro de você vai ser maior dentro do que do lado de fora Porque nós vivemos na geração que aquilo que aparece é elogiado, é aplaudido, é exaltado Mas o reino dos céus não se move assim Inscreva-se em nosso canal e seja abençoado diariamente com trechos de pregações A Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o princípio delas Porque a gente, é muito fácil a gente se emocionar, é muito fácil a gente chorar E logo depois a gente pega tudo aquilo que a gente recebeu e joga fora A gente pega tudo aquilo que Deus recebeu, Deus te deu uma palavra Deus disse que ia fazer na tua casa, no teu casamento Mas você adora as circunstâncias e não adora o Senhor Porque quando eu dou mais valor para o cenário do que para Deus que eu sirvo Eu estou adorando a circunstância e não Deus que me deu a palavra E Deus está dizendo, eu estou levantando mulheres que vão ter raízes profundas Porque sabe como a raiz é testada? Quando vem a tempestade A raiz ela é testada quando vem os ventos fortes A raiz ela é testada até com sol, a Bíblia diz Até o sol seca a planta que não tem raiz Uma planta que tem raiz, o sol é bom Mas uma planta que não tem raiz, o sol seca Deus está dizendo para mim e para você hoje Aquilo que eu vou construir em você vai ser maior por dentro do que por fora Aquilo que eu vou construir dentro de você vai ser maior dentro do que do lado de fora Porque nós vivemos na geração que aquilo que aparece é elogiado, é aplaudido, é exaltado Mas o reino dos céus não se move assim O reino dos céus não se move assim E Deus ele tem prazer naqueles que ele esconde E tem gente aqui que está sendo escondida Porque Deus está te enraizando primeiro Tem gente aqui que está escondida Porque Deus está te preparando Para você sustentar os voos que ele vai te levar Tem gente aqui que está escondida E você se pergunta Por que ainda não flui o meu ministério? Por que ainda não flui o meu chamado? E Deus está dizendo Eu estou preparando as tuas raízes Porque se você olhar para a história dos homens de Deus Josué Para ser o líder de Israel Ele caminhou com Moisés por volta de 13 anos Se você olhar a história de Moisés Antes de ser o maior libertador do povo de Israel Ele ficou 40 anos escondido Sendo que a gente Quer logo aparecer nas redes sociais A gente quer logo ser aplaudido como espiritual A gente quer logo ter seguidores e multidão Mas Deus está dizendo Eu não me pressiono por aquilo que as pessoas aplaudem Eu não me pressiono por aquilo que é visto Pelas pessoas Eu me pressiono por aquilo que você é Quando ninguém te vê Eu me pressiono quando você fecha sua boca Em vez de reclamar Eu me pressiono quando você tem uma fé Que faz você 12 anos sofrendo de uma enfermidade tocar E Jesus parar a caminhada e dizer De mim saiu virtude Porque deixa eu te dizer Não foi essa mulher que tocou Jesus Foi a fé dela que tocou Jesus Deus está procurando gente Que vai fazer ele parar e dizer Ela ora diferente Ela não está sendo vista Mas eu conheço o som da voz dela Ela nem tem uma voz tão afinada Mas eu amo receber a adoração dela Ah quando ela canta lá na cozinha lavando a louça Quantas vezes eu visito ela na cozinha Porque eu me importo por aquilo que os homens não veem Mas eu sei E o ministério mais importante Impactante da palavra minha irmã De Jesus Não começou quando ele nasceu Jesus ficou 30 anos Criando raízes 30 anos escondido 30 anos se preparando Para o 3 anos de impacto Na história do mundo E você Quer que Deus Faça de forma rápida E você diz Deus porque o Senhor não faz Mas Deus está dizendo Para mim Para você Eu estou te escondendo Porque eu prefiro Você escondida Mas viva para mim Do que você Aparecendo E morta Como sepulcro caiado Bonita por fora Mas feia Estragada por dentro E posso te dizer Muitas surpresas A gente vai descobrir É na glória Gente que você Aplaudia Maravilhosa E o Senhor vai dizer Pregou muito lá Mas eu não te conheço Expulsou o demônio Fez isso Fez aquilo Mas eu não te conheço E aquela escondida Que as vezes Você não valoriza Que a gente É muito bom Em honrar os de fora Mas a gente Tem dificuldade De honrar os de dentro Mas Deus está Reorganizando As prioridades Deus está Movendo Nas estruturas Eu creio Das mulheres E das igrejas Porque nós precisamos Valorizar Aqueles que estão Dentro O prato bonito Não tem que ser Para visita O prato bonito Tem que ser Para o seu filho Para o seu marido Para os de dentro Quem pegou Vai começar De dentro Para fora O melhor Vai ser Para os de dentro E nós precisamos Entender Que se não adianta Querer crescer Se não tiver raízes O processo De uma semente Ela é o seguinte Semente Raiz E fruto A gente quer começar Onde? Fruto Aparecer Ser aplaudida Ser vista Ser notada Ser reconhecida Mas quem quer ser visto Quem quer ser reconhecido É o nosso ego E o eu Precisa morrer O processo Não começa com fruto Começa minha irmã? A semente Ela precisa Morrer Deus está dizendo O processo É o contrário Começa na semente Depois vem a raiz E depois vem o fruto Deus está Reorganizando Deus está dizendo Primeiro mata O teu eu Primeiro serve Primeiro desce Primeiro aprende Primeiro diminui Ei Rabadarachê Porque quando chegar O teu tempo Você vai frutificar E vai durar Porque o que adianta Frutificar Isso é só um momento O que adianta Frutificar Isso é só uma passagem Aquilo que Deus vai fazer Na tua vida Receba essa palavra Não vai ser meteórico Explodiu Sumiu Não Levanta essa palavra A sua mão aí Aquilo que Deus vai fazer Na tua vida Vai ser crescente Abundante E continuado Para a glória Dele Porque ele diz Eu vos escolhi Para que vades E desfrutas E frutas Que permanece Que permanece Você está aqui Para permanecer Minha irmã Você não está aqui Para se ofender Com cara feia Com gente Que não te valorizou Com gente Que não te tratou bem E eu estou aqui Gente Com alguém Muito especial Que eu preciso Fazer menção Minha mãe Fica de pé Irmã Verônica Não é famosa Na terra Não é conhecida Na terra Mas quando ora A oração Da minha mãe Alcançou A minha vida Se hoje Eu estou de pé É porque teve Uma mãe Que se levantou Para interceder Por mim Se Deus Me reconstruiu É porque A oração Da minha mãe Tem feito Os meus pés Chegarem Aonde os dela Não chegou Mas eu não Estaria aqui Se não fosse ela Tem gente Escondida Mas carrega O céu Tem gente Que você nem Fala direito Porque não é conhecido Mas carrega O céu E aí Você fica Atrás dos Famosinhos Do Instagram Minha irmã A gente está servindo Um tempo De números As pessoas Não estão servindo A Deus Estão servindo Números As pessoas Não estão mais Se comprometendo Com a palavra Porque tem medo De cancelamento Só prega Vitória Só prega Milagre Só prega Benção Mas ainda Existe aquelas Que vão pregar O evangelho Da cruz O evangelho De morte O evangelho De renúncia O evangelho De negar A si mesma Que entender Que o processo Começa na semente Depois a raiz E depois o fruto Não é o contrário Porque se não tem raiz O fruto Não vai durar A planta Não vai durar E Deus está dizendo Eu quero Que você Tenha raízes Eu vou te desenvolver Dentro Você já viu O alicerce De um grande prédio Ele às vezes Precisa ser muito Maior Por dentro Do que por cima Você vai ser Muito maior Por dentro Do que por cima Por que Jennifer Porque quando Chegar O dia Que o Senhor Te colocar Onde Ele Te prometeu Você não vai Se esquecer Da onde Ele Te tirou Você não vai Se esquecer Do que Ele Fez em você Você não vai Deixar Que a posição Roube A posição Roube A tua essência E sabe Pastora Eu acredito Que Deus Está movendo Nas entranhas E não é a toa Esse tema Esse tema Foi dirigido Pelo Espírito Foi movido Pelo Espírito Porque Deus Está dizendo Filha Eu estou te construindo Aqui embaixo Porque quando Eu te colocar No lugar De altura Que eu tenho Para você Você não vai Se envaidecer Você não vai Dizer Fui eu Que fiz Foi o meu Esforço Você vai dizer Ebenese Até aqui Quem me ajudou Foi o Senhor Deus está fazendo Assim Para quando Você chegar No lugar Que Ele Tem Você vai dizer Foi o Senhor Foi irmão Dele Não foi mérito Meu E a gente Precisa entender O segredo Dessa palavra Essa palavra Mexeu com Meu coração Sabe porquê Lá em Romanos Diz Que não sou eu Que sustento a raiz É a raiz Que vai me sustentar Não é você O teu eu O teu mérito Os teus currículos O teu diploma A tua conta bancária Quem vai te dar sustento É as tuas raízes Na palavra de Deus E sabe Não existe constância Para quem Não tem raiz Tem gente Que começa empolgado Começa animado A Bíblia diz Que aquele que recebe A palavra Com alegria Começou bem Tinha tudo Para ser uma explosão Tinha tudo Para ser um dúnamis Mas não teve Constância Porque é muito bom Minha irmã Adorar aqui É muito bom Cantar aqui Mas difícil é fazer Um culto acontecer Dentro da tua casa Difícil é fazer Um culto acontecer Dentro do teu quarto Ah mas de vez em quando Acontece Deus não quer Estar na tua casa De vez em quando Deus está dizendo Eu quero culto Todo dia Dentro da tua casa Eu quero altar Todo dia Dentro da tua casa Eu quero lugar Contigo De relacionamento Todo dia Na tua casa Porque sabe O que vai te fazer Permanecer Depois das perseguições Porque a Bíblia diz Que vendo as perseguições Vindo as provações Não suportou Não durou Para quem tem raiz Perseguição fortalece Mas para quem não tem raiz A perseguição mata A ofensa mata Tem gente que sai de igreja Porque uma pastora Ou uma irmã Não falou com ela direito Mas Deus está dizendo Eu estou tratando As tuas raízes Porque quando você chegar No lugar que eu tenho Para você Você não vai ser Como Davi Ele quando Foi ungido Para ser rei De Israel Ele não foi encontrado No palácio Meu irmão Ele foi encontrado No lugar mais improvável Escondido Escondido Atrás das ovelhas Deus está dizendo Deus está dizendo Você não precisa Você não precisa ter nome Davi Ele estava vestido De que roupa De que roupa Pensa aí Alguém já falou Aqui ó Alguém pode falar Mais alto Pastor Quando ele venceu Golias Ele estava vestido De que? E quando ele caiu O combate Seba Ele estava vestido De que? Entendeu? O problema é que Quando Deus O coloca Num determinado lugar Eu não posso Perder a minha essência Eu não posso Me esquecer Que quando ele Me ungiu Eu era um pastor Eu não posso esquecer Que quando ele Levantou meu nome E para vencer Golias Eu estava Vestido de pastor Ei Você não pode Deixar Que nenhum lugar Que o Senhor Vai te levar Roube a tua identidade Não deixe A tua identidade Ser adulterada